No nosso planeta Terra, a vida humana é um drama. No teatro do destino, em que começa o programa, só termina quando a morte vem trazer o telegrama. A morte é um mensageiro que não respeita valente, coragem, força e riqueza, diploma, dono e patente. Já vive de foice cega e cortar nunca de gente. Porque quem nasce na Terra vem cumprir uma sentença, do acordo aos seus feitos, recebe uma recompensa. Porém, o que está escrito, o destino não dispensa. Assim nasceu em um rei, um príncipe muito estimado, com o nome de Orlan. Porém, nasceu condenado a ser enterrado vivo, logo depois de casado. Assim disse o cientista que conhecia o Lunário. Descrevia a vida humana, pelo tempo planetário, onde o sistema astrológico dá o signo necessário. Quando o príncipe ficou homem, sabendo de sua sorte, disse eu nunca me caso, porque sou um homem forte. Vim de viajar no mundo, até encontrar a morte. Assim dizendo, assim fez. Comprou uma embarcação e despediu-se dos pais, para deixar a nação. Seguiu para o oceano, sem rumo nem direção. Disse ao seu comandante, meu ideal é profundo. Aumente a velocidade para 10 milhas no segundo, que ou eu me acabo dos mares, ou saio no outro mundo. Assim eu corto esta sede, que me traz encabulado, e ser enterrado vivo, logo depois de casado. Portanto, eu nunca me caso. Não posso ser enterrado. A embarcação seguiu, em grande velocidade, até que um certo dia, caiu uma tempestade, que fez o grande navio passar na fatalidade. Porque perdendo o canal, bateu numa pedra cheia, explodiu uma caldeira, abriu-se de meio a meio. Ninguém nunca tinha visto. Outro estrago tão feio, o príncipe lá do Corvés, subiu com a explosão, e lá nos ares gritou. Já que eu não vejo o chão, vou ser serpultado vivo, no bucho, num tubarão. Porém, caindo no mar, tirou toda a roupa fora, agarrou-se a uma tábua, e disse. Embarquei agora, vingando a terra de Deus, chega de Nossa Senhora. Na explosão do navio, só houve um sobrevivente, e foi o príncipe Orlando, o ser disposto e valente. Seguiu nadando na tábua, para o lado do poente. Assim, viajou dois dias, sem jeito para escapar. Já quase morto de fome, viu Micae volta a chegar, sentar-se no ombro dele, como quem quer descansar. Ele pegou-a dizendo, chegou o que eu queria. Matou-a e foi depenando, cheio de muita alegria. Rasgou-a crua e comeu-a, para ver se não morria. Porém, depois da comida, logo a sede chegou. Bebeu a água do mar. A sede mais apertou. Ele vendo que morria, para Jesus Cristo apelou. Assim que pediu contrito, um instante apareceu. Uma nuvem carregada. Com dez minutos choveu. Ele de boca para cima. Aparou a água e bebeu. Como já era de noite, ficou como quem desmaia. Porém, amanhecendo o dia, foi avistando uma praia. Onde a areia era branca, como lençol de cambraia. Mas ainda estava longe. Só a tardinha saltou. De calção, com um binóculo, pela praia procurou. Algum vestígio de gente, que facilmente encontrou. Viu uma estrada larga, que passava numa ponte. Seguiu viagem por ela. Adiante avistou um monte, que ficava muito longe, de um lado do horizonte. Ele botou o binóculo para um monte distante. Avistou na esplanada, uma cidade importante. Muito linda e asseada, construída a diamante. Quando entrou na cidade, viu uma obra sem fim. Um palácio de brilhante, com as torres de marfim. A beleza igualava o palácio de Aladim. Chegando em frente ao palácio, ficou olhando abismado. Viu uma placa de ouro, com um letreiro gravado. Onde se lia o código da justiça do reinado. Dizia o letreiro assim, nossa lei é a primeira. A justiça não se vende. Por ser pura e verdadeira, o povo cumpre a sentença. Da rainha justiceira, estava olhando o palácio. Foi chegando um capitão, com uma escolta real. Tendo o príncipe de calção. Procurou-lhe um documento, dando-lhe voz de prisão. O príncipe disse, eu não tenho aqui nenhum documento. Escapei de um naufrágio, passando maior tormento. Sou herdeiro da coroa do reino pensamento. Não conheço esse reinado, respondeu o capitão. O príncipe foi agarrado, sem mais justificação. Foi conduzido à presença da rainha da nação. A rainha de quem falo, ainda era solteira. Tinha assumido a coroa, como a lei verdadeira. Era cognominada. A rainha justiceira, também era muito linda. Rivalizava com o creus. Por isso, o povo adorava. A jovem rainha deusa. O seu trono de safira, era mais que uma deusa. Assim que o príncipe Orlando, chegou aprisionado. A rainha perguntou, quem é esse desgraçado? Lhe disseram, e lhe veio para ser interrogado. Porque é desconhecido, não é filho da nação. E não possuído algum bem. Pode ser algum ladrão, ou algum quinta coluna, que vem como um espião. A rainha disse, amigo, a sua sorte descida. Nos conte toda a verdade, não faça história cumprida. Porque, se titudeias, termina perdendo a vida. O príncipe em poucas palavras, descreveu tudo passado. Como abandonou os pais, sendo herdeiro do reinado. Como daquele naufrágio, sozinho e escapado. Depois a rainha disse, sua conversa é perfeita. Porém, aqui neste reino, a minha lei é de lenda. Um peru que profaná-la, a bilhotina o ajeita. Porque qualquer estrangeiro que entra no meu reinado, só dou 24 horas para ele ser casado. Porque o templo da lei, não pode ser profanado. Essa lei também abrange aos filhos da nação. Todos os homens são casados. Não há prostituição. Tem direito a escolher mulher a satisfação. O rapaz de 15 anos se inovolou casado. Ao completar 16, é na praça executado. E também o estrangeiro come do mesmo bocado. O príncipe disse, porém, eu posso me retirar. Ela disse, não senhor, porque aonde chegar, vai difamar meu reinado e minhas leis profanar. Portanto, o senhor só pode sair daqui espontado. Procurar uma esposa nas donzelas do reinado. Ou assim no casamento, ou vai ser executado. O príncipe se viu forçado, não encontrando defesa. Percorreu toda a cidade. Escolheu uma princesa. Doutra família real. Dona de muita riqueza. Porém, depois de casado, ficou muito pensativo. Lembrou-se do prognóstico. Pensando ser positivo. Ser casado só faltava. E ser enterrado vivo. Com 10 dias de casado, uma nova apareceu. A mulher do seu vizinho, de uma febre, adoeceu. Não houve quem desse jeito. Em 5 dias morreu. O príncipe viu o vizinho chorando sem ter consolo. Foi acalmá-lo dizendo, porque você é tão doido. Lastimando uma mulher. Não existe de ouro. Pois se a minha morresse, eu era a que não chorava. Quando ela fechasse os olhos, logo outra procurava. Enterrava a morta hoje. E amanhã me casava. O vizinho respondeu, senhor está enganado. Aqui existe uma lei. E qualquer homem casado. A esposa falecendo. Ele vai ser sepultado. Da mesma forma a mulher. Para a lei não há perdão. Vão os dois amortalhados. Cada um em um caixão. Um vivo e outro morto. Vão para dentro do chão. As joias que possuírem levam para a sepultura. Que é um grande alçapão. Com 100 metros de fundura. Embaixo é um socavão. Que ninguém sabe a largura. O caixão do que vai vivo. Dentro vai água e comida. Para no primeiro dia. Se alimentar a vida. Do outro dia em diante. Dona morte que descida. Chegando na sepultura. É aberto ao alçapão. Os caixões descem ligados. Por um grande correntão. Que automaticamente. Desliga cada caixão. E quando o correntão sobe. Poube-se a tampa bater. Fica o enterrado vivo. Naquele horrendo sofrer. Ninguém sabe o ente desses. Quando sofre para morrer. Os filhos do casal morto. A rainha da nação. Toma conta e vai criá-los. Com mínimo e estimação. Assim não falta ninguém. Conforto e educação. Ouvindo aquela conversa. O príncipe ficou pasmado. Depois viu o seu vizinho. Vivo ser amortalhado. E com a esposa morta. Foi o mesmo sepultado. O príncipe disse da noce. Sendo assim eu banquei o trouxa. Casando neste país. Fui chupado da carocha. Se minha esposa morrer. A coisa vai ficar roxa. E de feito a mulher. Com um mês adoeceu. Esgotou a medicina. E a doença não cedeu. Com 45 dias. A princesa faleceu. Chegou a ordem suprema. Para o príncipe ser pegado. Botado no ataúd. E depois amortalhado. Para com a sua esposa. E de vivo ser sepultado. O príncipe pulou e disse. Vamos mudar o assunto. Quem quiser morrer comigo. Pode chegar para junto. Que eu só sou enterrado. Depois de virar defunto. Um soldado respondeu. Não se meta valentão. Que nas unhas da rainha. Ninguém alcança perdão. Para ser amortalhado. Vá se deitar no caixão. O príncipe disse. Eu não vou. Nem Santo Antônio mandando. Ninguém não venha pegar. Senão eu fido matando. Gente que se passa um ano. E dia a noite enterrando. Porém o soldado disse. Esperaria em camarada. E foi esticando o ar. Da flecha narcotizada. Bateu na perna do príncipe. Que ficou atravessada. Ele recebendo a flecha. Para o canto foi cair. Efeito do narcótico. Pelo corpo foi sentido. Um 10 minutos depois. Se achava dormindo. Aquela flecha era usada. Quando vinha um valentão. Narcotizado dormia. Às 5 horas no caixão. Acordava sepultado. No fundo do alçapão. Assim foi o príncipe Orlando. Um caixão amortalhado. Botaram água e comida. Para o pobre condenado. Quando acordasse passar. Entre um dia alimentado. A princesa morta estava. Também em outro caixão. Com todas as suas joias. Conforme a lei da nação. Os dois caixões às 3 horas. Seguindo de mão em mão. Depois de 20 minutos. Chegaram a sepultura. Abriram o crente alçapão. Numa corrente segura. Os caixões dos dois esposos. Desceram na cova escura. Desceu uma vela acesa. Na cabeça do caixão. Pelo serviço automático. Desligou-se o correntão. Chegando em cima. Fechou-se. A tampa do alçapão. E assim ficou o príncipe. Enterrado ressonando. Completando 5 horas. O narcótico foi passando. Ele acordou-se e a vela estava já se apagando. Ele então reconhecendo que estava no caixão. Ergueu-se e olhou em volta. Sobeu a escurida. E sentiu a pedentina. Da grande putrefação. Foi quando compreendeu. Vendo o caixão da princesa. Que tinha sido enterrado. Vivo numa fortaleza. Assim tinha se cumprido com uma lei da natureza. Viu um prato de comida. Um copo d'água de lado. Ele disse sendo assim. Eu estou bem hospedado. Deitado em cama de sogra. Foi em casa de cunhado. Assim ele conformou-se. Pois não havia socorro. Comia aquela comida. Pior do que para cachorro. E assim mesmo dizia. Sei tão cedo não vou. Com mais ou menos 3 dias. A comida terminou-se. A última gota d'água. Na mesma hora acabou-se. O príncipe aí viu a morte. Ele desengandou-se. Porém passou umas horas. Ainda muito animado. Mas vendo faltar-lhe as forças. Fez um ato deslocado. E ainda comiu. Uns pedaços do pinado. Quando o príncipe estava nessa tremenda aflição. Pensando perder a vida. Viu abrir-se com o sapão. E descer em dois esposos. Cada um em um caixão. A esposa abenha a vida. O príncipe aí animou-se. E disse com seus botões. A fome agora acabou-se. Agarrou uma canela de defunto. E levantou-se. Quando os caixões baixaram. O príncipe levou a nota. A mulher foi se abrumando. Ele meteu-lhe a derrota. E com uma canelada. A pobre bateu a bota. O príncipe no mesmo instante. Procurou pelo caixão. Achou a comida e fez uma boa refeição. E depois bebeu a água que vinha no garrafão. Depois da barriga cheia. Começou a fazer planos. Se morresse muita gente. Neste país de tiranos. Eu dentro deste buraco. Ia passar muitos anos. Porém com mais uns três dias. Faltou alimentação. O príncipe viu-se perdido. Sem meios de salvação. Porém na última hora. Abriu-se o grande alçapão. E desceu outro casal. O príncipe viu. Animou-se. Quem vinha viva era o homem. Chegando embaixo sentou-se. Subiu logo o correntão. E o alçapão fechou-se. Mas o príncipe com um osso. De canela preparado. Deu-lhe uma canelada. E o pobre desgraçado. Tomou e já caiu morto. O pescoço quebrado. O príncipe então procurou a comida no caixão. E depois que encontrou. Comeu a satisfação. Depois que matou a fome. Criou mais animação. Isendo consigo mesmo. Faltou-lhe a inteligência. Pois um tatu com as unhas. Tem tido mais consciência. Um cava o subterrâneo. Porém salva a existência. E eu aqui esperando. Só para perder a vida. Porque não morrendo gente. Ali me faltar comida. Embora eu vira e tatu. Mas vou tentar a saída. Ali ele estava em cima. De um monte de caixão. Quando deu um passo em frente. Pisou na escuridão. No vácuo e caiu embaixo. No fundo do sucavão. Levantou atordoado. Todo arranhado e ferido. Defuso caixão e tudo. Com ele tinha descido. Foi o milagre de Deus. Da queda não ter morrido. Assim saiu tateando. Na escuridão tremenda. Tropeçando nos cadáveres. Naquela caverna horrenda. Até que avistou. Um claro. Uma pequena fenda. E seguiu em busca do claro. Para o examinar. Chegando lá. Recebeu. A pancada de ar. Como também foi ouvido. Logo a zoada do mar. Foi quando compreendeu. Por que havia escapado. Desde daquela caverna. Tantos dias reputado. Por causa daquela fenda. Não morreu asfixiado. Examinou bem a fenda. Cabia bem em uma mão. Com auxílio do osso. Começou a escavação. Furou mais de 20 metros. Pela fenda em direção. Porém já muito cansado. Até que escureceu. Perdeu o claro da fenda. Sem o rumo esmoreceu. Mas ficou sentindo o vento. Com a fresca adormeceu. O príncipe só acordou do céu. Quando rompeu a aurora. E foi avistando o claro. Trabalhou mais uma hora. Sempre acompanhando a fenda. Arrombou e saiu fora. Saiu na beira da praia. Ao pé do grande rochedo. Achou umas boas frutas. Comeu-as. Porém com medo. De alguém o avistar. E descobrir o segredo. Depois entrou no buraco. Por onde tinha saído. Termendo ser descoberto. Passou o dia escondido. Para fugir pela noite. E ninguém ser reconhecido. Na caverna descobriu. A riqueza fabulosa. Que vinha em cada caixão. A fortuna preciosa. Em joias de pedras brindas. Cada qual mais valorosa. Trabalhou o dia todo. Um grande monte juntou. Das joias mais preciosas. Que nos caixões encontrou. Em uma mortalha forte. Fez uma trouxa marrom. E quando chegou a noite. Com o volume pegado. Saiu do esconderijo. Pela praia carregado. Só não foi prisioneiro. Porque ia amortalhado. Pois a patrulha da praia. Corvendo. Deu uma opa. Um soldado percebiu. Chegou perto. E disse. Opa. Porém viu uma mulher. Com uma trouxa de roupa. Voltou e disse ao comandante. É uma pobre carregueira. E vem do riacho doce. Trabalha a semana inteira. Lavando roupa de ganho. Quando sofre a lavadeira. De fato que existia uma lavadeira perto. Sendo muito conhecida. E a aparência deu certo. Assim o príncipe escapou por um caminho deserto. Viajou a noite toda. E no outro dia cedo. A avistou. Casinho. Perto de um arboreto. Ele foi até a porta. Porém com grande medo. Chegou. Bateu e saiu. Uma negra velha suja. Foi dizendo. Entre logo. Para que a sorte não fuja. Vou dar-lhe dois banhos. Os mistérios da coruja. O príncipe entrou e disse. Sou a deusa da vingança. Todo crime que existe. Sou eu quem faço a matança. Domino a humanidade na minha sala de dança. Já completou doze anos que deste reinado. A justiça levantou-se. Deu seu último braço. Castigando os desvalidos. Sem o sequer ser ligado. Durante esses doze anos. Eu vivo aqui oprimida. A rainha justiceira. Encarcerou minha vida. Porém eu só deixo ela. Quando o lê da destruída. Tu verso dos credores. Que precisa ser ligado. Dou-te as armas necessárias. Para venceres o reinado. Assim farás os meus gostos. E serás recompensado. Botarás a lei abaixo. Que traz a nação cativa. Os homens casarem cedo. E gente terá se livre. Decretarás contra a lei. Que seja mais positiva. Que haja mais liberdade. Assim um pouco descansa. Dominarás a rainha. Que fica amorosa e mansa. No fim casarás com ela. O emprego da vida. O príncipe disse. Eu duvido haver um homem valente. Para vencer o reinado. Só se for com muita gente. Ou com uma bomba atômica. Que não veja nem semente. Respondeu a alegra velha. Vou tirar-te dos enganos. Vou dar-te dois objetos. Que possuo há muitos anos. Com eles tu vencerás. E o reinado os de tiranos. Esses objetos foram criados pela magia. Com os mistérios da noite. E magnetismo do dia. Com todas as forças negras. Da alta ateliçaria. Porém. Esses objetos. Há um exibido a favor. Somente na mão de homem. Eles lutam sem temor. Porém. Na mão da mulher. Perdem-lhe tudo o valor. Por isso. Eu não me vinguei. Mas fiquei na esperança. Que aparecesse um homem. Para fazer minha vingança. E só tu farás agora. Os meus gostos. Sem tardança. Foi buscar os objetos. E entrou no seu gabinete. Saiu com cinco minutos. Um saco. E um cacete. Um embrulhado no ombro. Que parecia foguete. E disse ao príncipe. Agora tu poderás ser vingado. Pois entrarás neste saco. Mesmo assim amortalhado. Conduzindo este cacete. Macharás para o reinado. Este saco que está abdendo. Quem estiver dentro dele. Não sofrerá nenhum dano. Pois nem bala fura ele. E cairá virado em pó. Todo o quanto tocar nele. E com este cacetinho. Vencerás toda a batalha. Porque na hora da luta. Ele sozinho trabalha. Briga com quem aparece. E não apresenta falha. E tu de dentro do saco. Darás as ordens. Dizendo. Que queres que ele faça. Terás ele obedecendo. E o povo correndo doido. E o cacete batendo. Assim não existe exército. Que aguente este cacete. Pois é duro como o osso. E estoura como o foguete. Arranha igualmente a ralo. E corta como o rodente. Com estes dois objetos. Mostrarás. E uma façanha. Lutando de dia a noite. Dentro da maior campanha. Com eles tu vencerás. Até a mãe da pantana. O príncipe no mesmo instante. Jogou a trouxa no chão. Com as olhos preciosas. E com toda a animação. Entrou no saco. E seguiu com o cacete na mãe. Ao chegar na cidade. E tremenda a confusão. Um beijo amortalhado. Com o cacete na mão. Andando dentro de um saco. Assombrou a multidão. O povo todo assombrado. Eis o maior alvoroço. E a gente nos sobrados. Tinha tanto sobroso. E caía lá de cima. Do chão quebrava o pescoço. Foram dar parte a raiva. Que não ficou assombrada. Dizendo que talvez fosse. Uma simples palhaçada. Porém em poucos minutos. Ia ser exterminada. E mandou uma patrulha. Com a real permissão. Para dispersar o povo. Acabando a confusão. E trazer preso o palhaço. Ao touro da agitação. A rainha ainda disse. Le trago o palhaço mal. Debaixo de cacetente. Embora vire mingau. Quero mostrá-lo ao povo. Todo quebrado de pau. Quando a patrulha chegou. E entrou pela multidão. Até perto do defunto. E de cacete na mão. Do comandante da tropa. Recebeu voz de prisão. Porém o defunto disse. Não vou aprisionado. Vai embora se não é. Por mim desmoralizado. E diga a rainha. Que não soube dar o recado. Respondeu o comandante. Eu não posso ter empaio. Tenho ordem para levá-lo. Até dentro do palhaio. Quebrado de cacetente. E sem levá-lo não saia. O defunto deu um grito bem alto. Dizendo assim. Do cacete. Mãos a obra. Mata nesse cabra ruim. Acabe essa patrulha. Perde tocar em mim. Diz o cacete. E pulou. Em cima do comandante. Com uma pancada certa. Matou no mesmo instante. E em cada soldado deu. Uma pancada importante. Na patrulha não ficou. Quem fosse dar o recado. E o cacete saiu. Saltando para todo lado. Dando pancada no povo. Que debandava assombrado. A desgraça acontecida. Foram levar a rainha. Que ficou enfurecida. Com a notícia que vinha. E mandou preparar logo. O exército. E a marinha. Seguiu logo um batalhão. Por um major comandado. Para resolver o drama. Do cacete endiabrado. Trazer o defunto preso. Para tornar ser sepultado. Quando o batalhão chegou. Foi ouvindo as cacetadas. E foi vendo a bagaceira. Defuntos pelas calçadas. E o cacete batendo. Até nas portas fechadas. Também foi vendo o defunto. Bem calmo e achando graça. Andando dentro do saco. De pé no meio da braça. Dando ordens ao cacete. Para fazer a desgraça. O major gritou dizendo. Eu trago as ordens reais. Saia de dentro do saco. Não confunda ninguém mais. Porque eu o levo preso. Indo sendo satanás. Mas o defunto gritou. Onde saiu esse bravo? Vai embora vagabundo. Que com seu corpo eu acabo. E o seu espírito eu mando. Levar uma carta ao diabo. Isso o maior deu a ordem. Para que seu batalhão. Participe para o defunto. Sem prestar mais atenção. Pegasse com o saco e tudo. Para levar o abrisão. No mesmo instante o defunto. Com toda a força gritou. Eu cacete em mãos a obra. Isso o cacete pulou. Caiu no meio dos soldados. Ali o pau trovejou. Muitos soldados ainda deram descargas cerradas. Mas o defunto no saco. Recebia encargalhadas. Porque as balas batiam. Porém caíam amassadas. Na volta das cacetadas. Os soldados debandaram. Assombrados na carreira. Pelo palácio passaram. Também os que não correram. Mortos pelo chão ficaram. Foram levar novamente essa notícia à rainha. Ela mandou preparar todas as tropas que tinha. Assim marchou o exército. A polícia e a marinha. Quando chegaram ao campo. Cercaram todos os lados. Tomaram todos os becos. Com os batalhões armados. Partiram para o defunto. 30 milhões de soldados. O defunto estava acalmo. Encostado descansando. Com o cacete na mão. Mas quando foi avistando. A multidão de soldados. Para eles foi marchando. E se os soldados partiram. Mas o defunto gritou. Deu cacete em mãos a obra. Logo o cacete pulou. Para cima dos soldados. E a luta começou. Os soldados avançavam. Sem ter compaixão nem nome. Porém perto do defunto. Não escapava um só. Pois quem tocava no saco. Caia virado em morro. A soldadesca na luta. Compreendeu o assunto. Começou a debatar. Para nos chegar a junto. Corria dizendo o diabo. É quem vai prender o defunto. Há 100 poucos minutos. A praça estava vazia. O cacete do defunto. Pelos telhados subiam. Atrás de quem era vivo. Nem rato se escapou ali. Quando correu a polícia. O exército e a marinha. O príncipe disse. Eu agora matei a sorte da esquina. Vou me apossar do palácio. E casar com a rainha. Assim entre o palácio. Debaixo de tirou o dedo. Para vencer a batalha. O cacete entrou no meio. 10 de 5 minutos. Fez o escangalho feio. E o príncipe amortalhado. Com o cacete na mão. Chegou e disse a rainha. Venci a revolução. Me casar com vossa alteza. Para ser o rei da nação. A rainha deu um grito de dubiô sem assunto. Dizendo por Jesus Cristo. Em mim não chegue nem junto. Que eu não caso com vivo. Por mais com o defunto. Porém o príncipe pegou-a ali no seu gabinete. Deu-lhe o seu papo e zelo. Minha volta é um maldite. Ou aceito o casamento. Ou entra no meu cacete. A rainha vendo a morte. Disse. É este o meu desejo. Quero casar-me contigo. Pois outro melhor não vejo. Para provar que me amas. E dá-me um abraço e um beijo. O príncipe lhe abraçou. E descobriu-lhe a verdade. Casaram-se. Cinco, dez dias. Na maior vestibidade. De príncipe passou a rei. Venceu a fatalidade. Quando assumiu a coroa. Fez um código todo novo. Criou as leis democráticas. Assinadas pelo povo. Foi aclamado monarca. Indigno de todo louvor. A rainha justiceira lutou. Porém foi casada. Muito sofreu a vingança. Em um canto como fada. E ainda derrubou as leis. Disse ao príncipe. Uma vez. A vingança foi vingada. A vingança foi vingada.